Gente, tudo bem com vocês? Espero muito bem que sim. Bem-vindos aqui ao nosso canal, que Deus abençoe vocês grandemente, como tem abençoado cada um de nós. Hoje eu vou mostrar pra vocês como estão os nossos pés de fruto do conde. Esse aqui, gente, esse aqui, ó, da frente de casa, está completamente carregado. Vou mostrar pra vocês, ó. Em breve eu vou mostrar colheitas de fruto do conde, ou pinha, ou atá. A cada lugar é um nome diferente, né? Olha só, vou mostrar aqui, ó. Olha aí, ó, cheio de frutos. Ó, cheio, cheio. Olha os frutinhos pequenininhos aqui, ó. Olha aí, gente. Olha só. Esse literalmente está cheio de frutas. Cheio, 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 cheio. Olha aí, ó. Pra vocês verem. Aqui a gente gosta bastante. Temos, acho que... Nem sei quantos pés temos aqui em casa, mas temos muito. Olha aí, ó. Lá pra cima está literalmente cheio. Olha aí, ó. Pra vocês verem. Vem pro lado de cá. Olha só. Olha só. Olha ali, ó. Olha aqui, ó. Ó. Mais lá pra cima. Olha aqui, ó. Tudo cheio de frutinhas. Olha aí, ó. E o dali, tem mais uns ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vamos ver se tem frutos neles, né? Ó, o daqui tem um pouquinho, ó. Esse aqui quase não tem. O de cá também está começando a dar, ó. Estou vendo o que tem aqui. Tem um pouquinho. Esse aqui, ó. Realmente, o que tem mais é o que está ali na frente. Olha aí, ó. O frutinho, gente. Ó. Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe vocês grandemente. Tchau, gente. Tchau, gente.